A Secretaria Estadual da Administração e da Previdência CEAP do Estado do Paraná retifica concurso público, que tem como objetivo a contratação de 253 profissionais com formação nos níveis médio, técnico e superior. A classificação dos concorrentes acontecerá por meio de prova objetiva, que te aplicação prevista para acontecer em 14 de abril de 2024. Na prova serão cobrados os temas de língua portuguesa, raciocínio lógico e legislação.